Desta vez, o alvo é o aplicativo Zap da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis. A presidente do Sindicato dos Laboratórios de Goiás quase teve o telefone clonado quando tentou marcar a vacinação dos avós. Ela entrou no link da prefeitura na internet e fez o pedido. Foi informada quem tem direito à dose do imunizante e que um operador iria entrar em contato. Até aí, tudo normal. Mas em seguida, os golpistas entraram em ação. Após 24 horas, um DDD 043 com uma foto de mulher entra em contato comigo no privado solicitando que eu informasse um código via SMS que eles me mandaram para que eles pudessem fazer uma substituição de grupo. Aí me mandaram a foto com a logomarca do Zap da vacina e pediram para que eu passasse aquele código de SMS para eles terem acesso e me colocarem nesse novo grupo. Mas logo ela desconfiou, depois de observar um detalhe na mensagem que chegou junto com o código numérico. Quando eu abri o SMS, no contexto da mensagem estava que se eu informasse aquele código, as pessoas iriam instalar o meu WhatsApp Business em um outro computador ou um outro celular. Um grupo onde tem mais de 130 pessoas que estão ali para cadastrar os idosos, né? Cada um para cadastrar um ente ou o próprio idoso. E alguém do grupo pode ter passado ou algo pode estar acontecendo e a gente não está sabendo porque vai cair na mão de bandido. Em nota, a Prefeitura de Anápolis confirmou que a marcação para vacinação contra a Covid-19 é feita pelo aplicativo, que depois de confirmada algumas informações, fornece o horário e o local para receber a dose do imunizante. Mas alerta que em nenhum momento faz o pedido para que a pessoa forneça código enviado por mensagem no celular do usuário. Por isso, é importante ficar atento para não cair no golpe. Eu te digo que se fossem os meus avós, nós estaríamos hoje na delegacia, tendo que registrar a ocorrência, para poder resolver essa situação.